Música 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 Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior confissão A missão tem alegria, hoje desde o dia, sem a minha paixão Eu vou cantar o beijinho em cima da mesa, embaixo de uma galera Tô doido pelo domingo, onde está a boladinha, mas a morena espera Tô doido pelo domingo, onde está a boladinha, mas a morena espera Tô doido pelo ano, o povo todo gritando, mês, mês que é bom, mês, mês que é bom Há todo mundo falado e todo mundo apertado, mês, mês que é bom Tô doido pelo ano, o povo todo gritando, mês, mês que é bom, mês, mês que é bom Há todo mundo falado e todo mundo apertado, mês, mês que é bom Mas, mês, mês que é bom, mês, mês que é bom Bora, vamos lá saber uma coisa, já estão quentes ou ainda não? Ainda não, pois não? Vamos lá! Tá na hora, tá na hora Tá na hora de dançar Pula, 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 pula os palmas Sem bola, sem parar Há um passo, barra à frente E o beijinho vem atrás Quem quiser, sai com a gente Pula, 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 pula E a turma dos bichos está dando o seu alô Passa o brulho! Abaixo! 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 Se você não me ama, eu duvido O calor nessa cama, eu me ouvido E se o choro não chama por mim Porque acredito que a paixão não morreu Acredito que o desincho sou eu Acredito que toda brilha, meu amor, é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta a cabeça Não entendo que como se perdeu Tenho a sensação de estar perdendo Uma cena do olhar no mundo inteiro Sinto que também está sofrido Não entendo que como se perdeu E se você não me ama, eu duvido O calor nessa cama, eu duvido Acredito que o choro não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desincho sou eu Acredito que toda brilha, meu amor, é assim Avalho! Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta a cabeça Não entendo que como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Coração tá de volta a cabeça E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta a cabeça A verdade em uma cena E não vai achar ninguémmt Euitecto que eu duvido Se você não me ama Eu duvido O calor nessa cama Eu duvido Que seus solous não chama por mim Acredito Que a paixão não morre, acredito Que desiste, sou eu, acredito Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Tu quer dizer que vocês estão todos divertidos, né Bernardo? É ou não é? Mas isso é porque? Porque vocês querem dançar toda? Querem dançar toda noite? Solta-te É quê? Reveça-te, abrazado ao sonho Vou dançar por iá Solta-te, reveça-te A manada pirola, com o junto da dedo, se vir a curar Vou beijar, vou dançar Vou com a caneta, me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Quando te perguntam se estás cansada Nonimo vim aqui, não Sonho Pois é e não tem resource дом E não tem certeza que você está aprovado É uma verdade Não há gente que sabe Por assim que dá Por isso, bem, sabe bem Por mim é o que a gente tem Não vou rir, não vou sentir O corpo sempre é sorrir Esta noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Quando te preocupam Se estás cansada Nem de ser Só vais chorar É uma verdade Toda a gente sabe O coração que ama não tem sabe Por isso, mãe, sabe bem Hoje em dia a gente tem Amorita, mas sem medo O corpo sempre é sorrir Esta noite Quero ouvir, bora lá Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Eu vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Eu vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Passa o brilho Passa o brilho Vai lá Vai lá Vêis como estou me disposto Só vou querer cantar Mas só vou cantar Mas se eu também quero dançar Eu quero ir ao bairro Lindo Esta noite Vai ser guia Com a tiga Passa o bairro Magia Olá, só Esta gaita está maluindo E parece que vinha Até para se gritar Vai fazer É uma magia É uma magia Até o bairro Acabar Já se eu vá Toda manhã Eu pego até o que parar Vai lá Vai lá Opa O que mais? Vai lá Muito obrigado Vai lá Vêis como estou me disposto São do que que se canta Só vou cantar Sim Se eu também quero dançar É um tiro Vai lá Mas se eu também quero dançar Toda noite A presente Está com a magia Como é que é? Este gaita está maluco E parece que vinha Vai se gritar Vai fazer É uma magia Hoje em dia, hoje em dia, até o coelho a cantar Já são quatro, não há nada, 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 não há nada Espera lá, tu és o mundo Oh, é o final, linda Visitas sociais aqui hoje, bora Pois porque Hate surpassa os membros Os boas são um vez a cantar Mas sou um vez a cantar Chega, não vem querer lançar Quero ir ao baile near Esta noite é de mim Dóia nas capacidades Lá no bar de magia E agora como é que é bom, ah? Este gajo está broken Para me seguir Até para sem vontade No papel é a magia Elegaria a magia Até o baile acabar Já se parto da banca, a gaité não quer parar E Luísa, a mãe da armida vem me ver, uau! E Luísa, a mãe da armida vem me ver, uau! Hoje vou conhecer a tia, a tia! Vá ligar no cinema! Vigimos! Hoje vou conhecer a tia Armida, uau! Vá lá! Este gaito está no cinema e parece ser filha Até para se aguentar, só para elas na gira Vá lá! Vá lá! Vá lá! Já se parto da banca, a gaité não quer parar Este é o barralho! Quando vocês ainda não vão ver os eventos Está cansado? Mas os antigos tigerãos estão cansados por isso! Puta, por exemplo. E essa casinha tá com as bebidas Primeira vez, me faça sair Oi Antônio, escadero, escadero Primeira vez, me faça sair Oi Antônio, escadero, escadero Oi Antônio, escadero, escadero Primeira vez, me faça sair 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 Oi Antônio, escadero, escadero Oi Antônio, escadero, escadero Oi Antônio, escadero, escadero Oi Antônio, escadero, escadero Pazamoruliu! 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 Até a próxima! Boa noite, Nina Armina! Vem cá! Pazamoruliu! 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 Não envelope, nem é cá. Pazamoruliu! E Luís, olha aqui a Romana! Não, pois os meus amigos são só para mim! Eu quero estar mais próximo do teu olhar E já disse o mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero brincar, ainda que no palco e a voz Pode dizer bem mais sim, o ouvido agora é a nossa vez Vou marcar o meu corpo, a frase mais velha que existe de amor E pronto a ter os meus beijos, que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que só me te procura sempre porque eu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer de sorrir Bem ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, sou teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Eu acho e deixa de fazer de sorrir Bem ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, é o teu, é o teu, é o teu É o teu, é o teu, é o teu Vamos lá! Tôooou, é o teu! Tô tá à glória, uau! Quero estar, mas gosto muito do teu olhar E viajar nisso tudo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Pode dizer bem baixinho que não me dê a glória e a nossa vez Vou marcar o meu corpo o abraço mais velho é que existe o amor Quero manter os meus beijos que só nos teus beijos eu quero te ver E quando olhas, eu quero lá estar E faz-me ter que só te procuras, só te ver Eu quero estar ao teu lado para sempre E faz-me deixar de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente Eu quero o teu, só te ver Eu quero estar ao teu lado para sempre E faz-me deixar de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu sinto diferente É o teu, só teu É ao teu lado que eu fui E faz-me deixar de fazer-te sorrir Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto em frente É ao teu, só teu Uau! 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 Olha então pessoal, agora vamos dançar uma valsinha Vamos à valsinha do Valdez Vai lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BAMAMIN! GUNFIO, GUNFIO Falou que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E em frases escuradas Ele dizia sim pra sua amada Uma canção Que dizia sim Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E o sol me beijou, me beijou Me beijou, me beijou Me beijou, vou fora E eu que te pu, que te pu Que te pu, que te pu Que te pu, na rede E me peixe no cu No concurso de freiras E pinais de macacu No macu, no macu No macu, ela se ela Ha, 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 ha Nunca com o que me falou E a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E em frases escuradas Ele dizia sim pra sua amada Uma canção Que dizia sim Você não cagou, não cagou Nunca cagou, nunca gostou Nunca gostou de mim Mas ela Vamos lá Por hoje, Sermos Obrigado por me seguirem Vá, válio Você não cagou, nunca gostou Não cagou, nunca gostou Não cagou, nunca gostou Nunca gostou De mim E fez o quê? E só me mijou E me mijou E me mijou E me mijou E me mijou Me jogou fora E eu Que te pu, que te pu Que te pu, que te pu Que te pu Dura a mente Ninguém deixe no cu Não cagou, não cagou Não cagou Sudo e feira E me cacho Não aborou Não aborou Não aborou Não aborou A da vela Alô, mundo Alô, Suíça Alô Faça o barulho Oi, oi, oi Você vai quebrar O dor Vem-me a dançar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Você vai morrer O dor Vem-me a dançar Durou Opa Vamos lá, quero vir o mega Mega, tudo bem Olha o esquema Vem dançar comigo Seguir este brinco Eu quero te vir-me a dançar Todos lá Vem dançar Todos lá Vem dançar Vem dançar Até cansar E olha Deixa o mundo Essa crema Lúcura Vem-me a dançar Vem-me a ficar parado Deixa o mundo Essa crema Lúcura Vem-me a dançar Até cansar Vem dançar Vem dançar Ai, oi, oi Vai Oi, oi Sai Se vai cair Vem dançar Vem dançar , Ouve Aí, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Se chamou Tudo bem Vamos lá Vem dançar Vem dançar comigo, seguirem este rito, eu quero poder balançar Todos lados a luz, a ser toda a noite, vem dançar, é de caçar, agora Feche tudo, dança que é uma loucura, vem na banha do lado, e vai ficar parado Feche tudo, dança que é uma loucura, vem na banha do lado, e vai ficar parado Oi, 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 oi jupe aqui branco, vem dançar na dopo, e vai ficar parado Feche tudo, dança que é uma loucura, vem dançar naútua Vem dançar comigo, seguir este ritmo Eu quero te ver pra dançar Todos lados na lua, externa, toda alegria Vem dançar até cansar e olhar Vem chico do muro, essa crema rocura A arena vem a meu lado, a crema fica parada Vem chico do muro, essa crema rocura A arena vem a meu lado, a crema fica parada Oi, 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 oi Você faz quebrar, vem dançar Oi, 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 oi Deixa morrer, vem dançar até cu Oi, 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 oi Oi, 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 oi Você vai quebrar, tudo tem balançar Oi, 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 oi Seja morrer, não tem balançar Oi, oi, oi Ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe Fica tudo no sítio, tudo no sítio Venham lá outra vez para o meio, vai lá, vai lá Então pessoal, agora vamos fazer aqui uma pequena brincadeira Brincadeira, é verdade Vocês agora vão formarem uns parzinhos, vai lá Toda a gente aí para o meio a formar uns parzinhos Vai lá, não tenha vergonha Manel Olha, olha, olha aí a Patrícia Agarra-se aí a Patrícia, vá Vá, Patrícia Isso Vá lá ver Ó Dores Ó Dores, já estão? Estás aí a ver se escapas? Vá, tudo aí com uns parzinhos, vá lá Então é assim, isto não tem nada que saber Eu vou aqui tocar uma música Eu paro a música de repente e vocês têm que tocar de par o mais depressa possível Está bem? Vai lá, é a dança do troca-troca Atenção, não é a dança do troca-troca, está bem? É do troca-troca Mas têm que tocar de par o mais depressa possível É mesmo para fazerem isso, está bem? Vai lá Tem que ser rápidos Traca-troca Rápidos Traca-troca 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 Traca-troca-troca Traca-troca 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 Droga, droga! 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 Passa o arulio! Agora a próxima música toda a gente conhece! Despacito! Quer respirar despacito Ir para el ritmo avivio! Despacito! Quer respirar despacito Ir para el ritmo avivio! Ir para el ritmo avivio! Nos sigo Sim, sabes que tenho um gato Mirando-te E o que mais largo me foi E a mirada estava chamando-me Nesta meta, mim, o que eu vou Tô, tô em cima de um sobretudo E vou acolher o meu dano Eu só vou pensar e eu pulso Já me está gostando, mas que é o normal Todos os sentidos já pediam mais E vou acolhar o amor por todo mundo Despacito Quero espirá-lo, despacito Vem para a chuva de mim E fazendo um marido Despacito Quero espirá-lo, despacito Vem para a chuva de mim E fazendo um marido escrito Vem para a chuva de mim Sim, sabes que tenho um gato Mirando-te Vem para a chuva de mim Deixe-me, tem um marido Para a chuva de mim E o que mais largo me foi E o que mais largo me foi Por fim E o que mais largo me foi Eu timo Vem para a chuva de mim Isso é um marido Carnaixas gostaram, mas me foram arrumados Todos os chiquinhos me deram pra mim E quando me adornaram a flor... Agora! Despacito, quero espirar no meu dedo, assim Me pariu, me pariu, me pariu Me fazendo transformar no dedo Despacito, quero espirar no meu dedo, assim Me pariu, me pariu, me pariu Me fazendo transformar no dedo Música Música Amém. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá A mim desculpa na ousadia Pensa-me em trazer o céu Que Deus me torne junto com o pincel Opa! Rodina, amanhã a minha mãe vai comigo Amanhã tem que me portar bem Oi, você anda cá Essa é a melhor desenha no céu As saudades que eu já tinha A minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Tu és o primeiro a dar A contar-me tudo Outra vez As saudades que eu já tinha A minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar O resto do primeiro a dar A contar-me tudo Agora vão lá saber uma coisa Já sei que aqui há muitos portistas É verdade Ah, não há? Então vão lá testar Oê, oá O Porto é o melhor que há Oê, oá O Porto é o melhor que há Ai, a final das portistas Chega aqui É ou não é? Oê, oá O Porto é o porto é o melhor que há Também não? Ah, então já sei qual é Quero dizer, acho que sei, acho que sei Não sei se é É ou não é? Então é ou não a vista, não é? Oê, oá O Porto é o melhor que há Não é ou não a vista É tão assim de repente Só o livro do... Vão lá Oê, oá O bem-pico é o melhor que há Oê, oá O bem-pico é o melhor que há É ou não é? Faça barulho! Vocês sabem quem é que vem O nosso baile de Halloween também? Sabe ou não? Não! A Maria Leal! Hoje o Maria Leal aqui só para ti Peguei! Hoje o Maria Leal aqui só para ti Dialectos de ternura foram mais que para mim Onze minutos de história e fina a vez e sem fim Se apagace nos teus olhos com os olhos para pintar Porta e fecha numa tela sem zoom em cima Onde é que? Amém. Amém. Quem é que está a dizer que eu canto mal? Faço já aqui o meu bruxerinho, ouviu? Fecha a porta, apaga as luzes Vem deitar-te ao meu lado Dá-me um beijo, é teu desejo Vem ficar acordado Vem amor, a noite é uma criança Depois ganha um gosto de alcanço Amanhã, de manhã Ai, vamos hoje e ficar E estou A cama a chiar E a chuva a cair Eu vou te abraçar e perder Então o corpo Eu vou te abraçar e perder Oh, Gracinha, vai-lhe o rima com... Vamos a acordar e ficar o quê? E ficar o quê? E ficar o quê? E ficar o quê? E isso, oh! É rádio E o quê? A chuva a cair Eu vou te abraçar e prender-te então Para o corpo que é Deus Vem cá no chão Os nossos lições e colos já deuda Eu vou te abraçar E ficar o quê? Eu vou te abraçar e compartilhar E ficar o quê? E ficar o quê? Eu vou te amar... A CIDADE NO BRASIL 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 O que faço eu, se não tenho teu carinho? O que faço eu, se não tenho teu beijinho? O que faço eu, se não tenho aonde te encontrar? O que faço eu, diz-me aonde te amar? Me diz porquê, pelo amor de Deus Sabes que amado meu coração, eu não mereço Eu não mereço O que faço eu, se não tenho aonde te encontrar? O que faço eu, se não tenho aonde te encontrar? Eu não mereço Eu não mereço O que faço eu, se não tenho aonde te encontrar? O que faço eu, se não tenho aonde te encontrar? O que faço eu, se não tem aonde te encontrar? Se inscreva. 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 inha. Se inscreva. Se inscreva. J heitamos. Por caridade Me deixe de saudar E passa por você Porque você foi melhor Se tem a minha viola Senta falta de você Agora aí está o sol No clube dos seus braços Boa! Até já!